Na Rua Pedra Azul, no Paraíso, o asfalto ficou assim, completamente tomado pelo gelo. E deu trabalho para os funcionários da prefeitura. Eles até contaram com a ajuda de um trator para empurrar o gelo, mas a maior parte teve que ser tirada assim, na mão mesmo. Com tanto granizo no asfalto, a temperatura na rua caiu, quase 3 graus a menos do que as outras ruas do lado. Para quem via de longe, era como ver neve em plena cidade de São Paulo. Apesar da neve ser formada por flocos de gelo menores do que as pedras de granizo, para as crianças isso é o que menos importa. O que vale mesmo é a diversão com o fenômeno inusitado. Alegria para uns e muita preocupação para outros. Os carros que estavam parados na hora do temporal ficaram assim, presos no gelo, e tiveram que ser rebocados. Hoje cedo, de acordo com a CT, 29 semáforos estavam com problemas, e 11 árvores caídas por causa do temporal. Outro problema foi o lixo, que acabou se juntando com o gelo, que deve demorar até 4 dias para sumir das ruas da capital. Setai-se dentro.